O EMOP teve um princípio de incêndio às 4 horas da madrugada de hoje e ao meu lado o diretor-geral do EMOP, Jurandir Martins, que vai falar para a gente como é que foi a ação do Corpo de Bombeiros, se está tudo ok, como é que vai, como é que está o funcionamento do centro no dia de hoje, diretor? Infelizmente, nessa madrugada, nós fomos tomados por surpresa, por volta de 4 da manhã, de uma certa explosão aqui em o nosso laboratório do processamento, que fica aqui no térreo do EMOP, sendo coordenador em Teresina, de uma explosão de dois aparelhos de ar-condicionado e com isso danificou toda a estrutura física do laboratório. O teto caiu e a gente está fazendo uma avaliação ainda do dano realmente que teve. Estamos aguardando aqui a inspeção do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros de prontidão veio aqui e apagou o incêndio e agora nós estamos aguardando o laudo técnico do Corpo de Bombeiros. Mas de antemão, nessa data de hoje, infelizmente, nós não estamos abertos para coleta de sangue, porque a sala de coleta também fica no primeiro andar e devido à fumaça, devido à questão do fogo, ficou um pouco sujo também toda essa estrutura aqui do primeiro andar e a gente está fazendo agora um mutirão de limpeza, como também aguardando essa questão do Corpo de Bombeiros, fazer um laudo dentro do laboratório. Mas de antemão também a gente garante à população do Piauí que todo o fornecimento de sangue e de emodervados está garantido, porque nós temos um estoque, nem todo o sangue foi perdido. A gente tem alguns laboratórios que também armazenam sangue e nós temos também um plano de contingência para a gente atuar diante de grandes catástrofes e tempestividades como essas. E o intuito nosso aqui é fazer com que a gente, na maior brevidade possível, possa retomar as nossas atividades normais aqui na coleta de sangue. Os outros setores do EMOP estão funcionando normalmente, a distribuição, o nosso ambulatório aqui no Amorcendo Coordenador. Doutor Jurendi, não houve nenhuma vítima, né? Felizmente, nós não tínhamos nenhum funcionário dentro do laboratório, um laboratório que funciona 24 horas por dia com esses ar-condicionados ligados, devido à manutenção da temperatura, se necessário, mas que, graças a Deus, não tinha nenhum funcionário no momento dessa explosão. Diretor, muito obrigado pelos esclarecimentos e voltamos ao estúdio do Alep TV2.